Volta no Diego, contra três, saiu no Caio, vai pisando, vai batendo, bola por ali, perdeu para o Fugo, é contra-ataque, Fugo, olha que bola para o Fabrício Conferi, mestre Fugo demais, demais, demais. Olha o jogo ali, para lá, para ir conversar com ele, enquanto o Mogi muda mais um pouquinho, né, Stefania? Muda sim, agora temos o Mogi, enquadra pelo Mogi também o Cassiano, o Cassiano que está de volta, foi muito... Caio, com a bola na mão, ninguém pega, chega ali o Jefferson, tem três segundos, vai para dentro, que cesta! Para o jogo ali, para lá para ir conversar com o Diego, que começou o NBB muito bem, teve uma oscilação junto com o time de Brasília. Nessa bola aí, será que ele vai pedir assistência para a estatística, Diego? Vai direto, Lessa, que bolão, que bandejaça, que bandejaça, Lessa! Toma ali a pancada, porque você fez naquele momento uma bobagem, isso. Ao contrário da falta antidesportiva, por exemplo, né, grande bola de fora! Olha o menino aí! Wesley, zona morta, vem o Gruber, Gruber! Para encerrar em grande estilo o primeiro tempo no ginásio do Corinthians, no Vlamir Marques. Essa volta do terceiro quarto, faz que momento, talvez por isso não tenha conseguido arremessar correto a gente. Olha lá! Olha o Wesley também ali! Vem de novo o Gruber, dali, sempre ele, a bola não cai na sequência. Jäger, contra-ataque, defesa aberta, Leicester! Fabrício, Fabrício, com o Coleman, Mestre Fulvio, bloqueado, chega lá embaixo, vem na cabeça do garrafão, Gruber! Momentos decisivos da partida, Lucas Edeca aqui com a gente, ele bebendo da Zon. Isso! Vou botar um palavrão que eu não posso ler aqui, né? Acordou o mogizão. Olha o Jäger pra três, caiu! Vai assim até o fim, Coleman, lá embaixo, a falta é a sexta, a sexta é a falta! De pontos, vai chegando na briga com o Jäger, que tem 19 como sextinho, mas como tá importante, sextas em momentos decisivos, fundamentais. Wesley de novo, tem buraco na defesa do Brasília, aproveitou-se bem o Gruber! Três fazendo a diferença pra esse time, que arremessa mesmo muito bem, ganhando os três durante toda a temporada. Jäger, falta, falta do Fulvio. Valeram os pontos! Jäger, Leicester, vai tentar a infiltração, saiu, Jäger pra três! Fulvio contra o Gabrielzinho, tem Fabrício, tem Coleman, tem aqui o Leicester, a bola de... Direto pra sexta, mais uma gigante no Fulvio, que queria também a falta. 53 segundos, quatro pontos a vantagem de Moji. Vai no desespero, o Gabrielzinho fica pelo caminho! Perde uma bandeja fundamental! Arthur, entrou, jogou! Jefferson, pra três, não deu! Fim de papo no Flamir Marques e deu o Moji! 90 para o Moji das Cruzes, 86 para o Brasília.